Música Opa, Krikor? Vou jogar E4 contra o Krikor na live de 24 horas do Krikor Anticiciliana Amo de anticiciliana Ah, ele tinha falado desse que é o crítico Nossa, já levei aqui um cavalo chegando em D3, é isso? Que pior que a gente até conversou dessa linha na live Vou voltar agora, né? Quieto Só que tá parecendo uma musiquinha de anime Vocês não acham? Pô, não deu tão ruim no final, né? Ó, tranquilidade aqui Cavalo bem-vindo Uma francesa que deu o maior certo pro branco Não parece? Igualzinho uma francesa dos sonhos Posso jogar aqui um F6? 4 Tem uma pressãozinha aí Ó, tô achando que ele tá Abusando um pouco, hein? Antes que ele jogue bispo D3, deixa eu controlar essa casa pra passar o bispo Apesar que nem sei se era bom passar o bispo lá Tem que tomar aqui Torre e dar uma volta Será que ele vai tomar? Não tomou, respeitou, hein? Então Vou seguir avançando Cavalo por E6, não tem? Toma, check Check, check Rei Toma aqui Aí o rei vai pra F7 Ah, no mínimo eu vou capturar vários peões E tem até um empate, assim, no mínimo, né? Mas eu acho que tá ganho Torre e d4, hein? Chegou a torre? Dama C6, né? Defende, eu acho Ué, esse aqui leva mate Ah, comecei um bonito, hein? Matizão ali Ah, vingança do Krickor aqui Acho que eu vou pro mais agressivo Vou ver assim Revanche de Krickor Revanche de Krickor Estamos vendo aqui Posso jogar esse? Toma, toma, toma Ah, tô tendo uns As coisas aqui pra me preocupar, hein? D5 ali Ah, esse dá Ai, não, não dá Oh, merda Bom, ainda bem que ele Foi parceiro Parceiro naquelas, né? Mais ou menos, parceiro Nossa, eu tô achando que tá caindo meu peão de D5 Onde que eu tô com a cabeça? Tô viajando Não tô vendo que a dama não tá atacando aqui É que eu tô acostumado com essas posições O bispinho é 2 Eu fiquei pensando Eu tiro o bispo, ele joga Ele toma em F6 e cai em D5 Mas agora O cavalo chegou aqui e tá bonito Mas é só, eu acho Vou jogar um G6 primeiro ou não? Cavalo direto Vou tentar continuar assim Andamos a D7 Não quero ter que jogar G6 nessa posição Me dá um pouco de medo Confesso Bom, esse eu achei que Não era tão bom Porque Nossa, eu tava levando um cavalo H6? Não, né? Por sorte Mas ele deu uma respirada ali, né? Vocês viram que ele Ele tava calculando Dama C3 não tem problema Tem esse E se ele tirar o cavalo Eu quero jogar D4 Aí esse bispo também entra no jogo Aí vira uma posição meio que terra de ninguém Coisa de peões colgantes mesmo É, dama C3 eu não tenho esse? É, dama C3 eu não tenho o cavalo É de boa pra ele E por DC5 F6 Tô tomando mate Aqui, ó Vamos descobrir essa fita agora Quem que vai tomar mate Putz, pior que eu acho que vai ser eu, velho No fim das contas Ô, viagem Porque Cavalo D4, CD4 Dama D4 Dama G5 Dama H8 Tem que ser bispo H7 Aí cavalo C6 Bispo C3 Cavalo D8 Bispo B7 Bispo B2 quer dizer Cavalo B7 Bispo toma C1 Torre C1 E agora Qual final que eu entro? Final ruim Ou um final muito ruim? Final ruim C4 Cavalo D6 C por B3 Cavalo C8 Ou torre C8 Posso jogar tipo aqui assim? Posso, né? O ruim é que ele tá muito montado com as duas peças, né? Muito bem organizado E eu tô ainda Tempo zoado Hum, já caiu um peão É, aqui sem tempo ainda Nossa, eu dei uma vacilada forte ali no cálculo Viajei numa linha Cricor se vingou de mim NÃO MÁL more Somos sonânicos Cricor NÃO MÁL, CRIO TENES MÁL, CRIO CIL CRIO CRIO Cricor CRIO Legenda por Sônia Ruberti